E acabou fazendo o quarto gol. Está ganhando o jogo. Eu e o Bob, aqui chegamos à conclusão que o Mano foi melhor. Olha a bola para o time do Corinthians! Gol! Rio no gol do Corinthians! A bola rápida. Marloni, Camacho. Está lá na direita o Fagner. Camacho viu. Abertura feita. Chegou e de primeira tocou para o Rildo.